Vamos dar continuidade a este encontro de grupos corais na Feira de Castro, depois dos galhos de Castro Verde, mais um grupo do Conselho, um grupo feminino, as Atabuas de São Marcos da Ataboeira, que chamamos já ao palco e a quem pedimos já uma salva de palmas. As Atabuas de São Marcos da Ataboeira. Obrigado.